Olá, eu sou o Marcelo, da Café Maestro Produções. Estou aqui para falar um pouco do Solidário, que foi um projeto que a gente fez, onde a gente percebeu a necessidade dos músicos ter uma receita, porque ficaram sem lugar para tocar devido ao coronavírus. Então a gente criou esse projeto, vendendo ingressos para shows ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Para otimizar e entrar dentro dos padrões de segurança que o Estado impôs, reduzimos a três pessoas a equipe, ficando uma no áudio, uma outra cortando as câmeras, porque são cinco câmeras, e uma outra no chat, interagindo com os internautas. Separamos todos os músicos, cada um numa cabine de acrílico, para que eles não tivessem contato. Foi tudo sempre higienizado. A gente colocou uma TV aqui para que os músicos pudessem interagir com os internautas. Foram mais de cinco mil pessoas que assistiram os shows. A coisa mais gratificante de todo esse processo não foi só a receita que gerou para esses músicos que realmente estão precisando, mas foi a alegria deles de estar em contato com o público. O músico precisa disso. Obrigado.